Quer fazer uma receita que rende bastante e é muito, mas muito rápida de fazer? Vem comigo aprender a fazer essa lasanha à bolonhesa deliciosa. Oi, oi, gente! Quem não gosta de uma lasanha, né? Tudo de bom. E o segredo pra lasanha à bolonhesa é temperar muito bem a carne. Então, vamos lá pros ingredientes desse molho? Pra ele, utilizaremos 500 gramas de carne moída, 2 colheres de sopa de óleo, 3 xícaras de molho de tomate, meia xícara de polpa de tomate, 1 xícara de água, 1 cebola e meia picada, 4 dentes de alho picados e sal, cominho em pó, pimenta do reino e orégano a gosto. Em uma panela, você vai colocar ela em fogo alto, você vai acrescentar 1 colher de sopa de óleo, tá, gente? Apenas metade do que vai aqui na receita. Acrescentou o óleo, aí você acrescenta a carne moída e não fica misturando muito, tá, gente? Deixa ela começar a dourar de um lado. Você viu que ela já deu a douradinha, aí sim você começa a mexer e só de vez em quando você vem soltando a carne moída, tá? Quando a gente frita ela sozinha assim, ela fica bem mais soltinha. Quando toda a carne já estiver bem douradinha, você abre ali no centro da carne moída, acrescenta o restante do óleo e também o alho e a cebola picada. Pode misturar e agora você vai deixar tudo refogar, né, muito bem, até o alho e a cebola ficarem bem refogados. Agora já tá na hora de a gente acrescentar os temperinhos, né? No caso aqui eu coloquei sal, pimenta do reino, cominho em pó, que eu sou apaixonada, e orégano. Junto também acrescenta a polpa de tomate, o molho de tomate e a água. Aí você vai dar uma boa misturada. Agora tampa a panela e pronto, gente. Conta 10 minutinhos no relógio, depois desliga o fogo e tá pronto, tá? Aí você experimenta, se quiser acrescentar outro temperinho, pode acrescentar também. Com esse molho maravilhoso pronto, agora iremos para os outros ingredientes, né, pra gente fazer a montagem da lasanha. São eles. 300 gramas de massa de lasanha, 250 gramas de mussarela fatiada, 250 gramas de presunto fatiado e 5 colheres de sopa de queijo parmesão ralado. Pra essa receita aqui, gente, eu comprei massa de lasanha fresca, tá? Mas se você quiser, você pode comprar também aquela seca que vende naqueles pacotinhos no mercado. Tem algumas que são até meio onduladinhas, sabe? Dá super certo. A única coisa é que aquela, muitas vezes, ela precisa ficar um pouquinho mais de tempo no forno, né? E o molho não pode estar muito denso. Então, qualquer coisa, se você utilizar aquela massa, acrescenta mais meia xícara de água no molho, tá? Pra ele ficar mais fluido e a massa, né, conseguir cozinhar no forno, tá bom? Então, vamos lá já preparar a montagem. Eu utilizei aqui um refratário de 29 por 20, tá? Então, é um refratário grande. A primeira coisa que você vai fazer é acrescentar o molho embaixo. Porque sempre entre a massa de lasanha tem que ter molho. Então, você acrescenta um pouquinho de molho de tomate, já pode acrescentar a massa de lasanha. Se sobrar algum espacinho ali no cantinho, você pode quebrar a massa, cortar. Vai colocando bem certinho. Depois, uma camada de presunto. Depois, uma camada de mussarela fatiada. E agora, vamos repetir as mesmas camadas, gente. Molho a bolognesa, massa de lasanha, mais molho a bolognesa, camada de presunto, camada de queijo. Depois, mais uma camada de molho, mais uma camada de massa, mais molho, mais presunto e queijo por cima. Chegou até em cima da sua assadeira, agora você só coloca o último ingrediente, que é o que? O queijo parmesão ralado. E você pode levar no forno pré-aquecido a 200 graus. E você vai deixar por aproximadamente uns 20, até 30 minutos. Mas isso vai variar bastante, né? Se a sua massa for fresca igual a minha, 20 minutinhos. Se for seca, 30 minutos. E ó, se tiver o grill em casa, depois você liga mais ou menos uns 5 minutinhos pra ele dar uma douradinha por cima. Olha que lindona ficou essa lasanha bolognesa. Se você gostou dessa receita, deixa o like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve. E gente, ativem o sininho. Tem muito seguidor que não ativou ele e não tá recebendo as notificações aqui do canal, tá? Então, já clica nele aí. Gente, vou fazer o quê? Agora é hora da maldade, né? Ela tá uma gostosura, essa lasanha. Vocês não fazem ideia. E aí, ó, podem fazer aí na casa de vocês que eu tenho certeza que será sucesso. Olha essas camadas. Beijo, beijo e espero vocês na próxima receita. Até mais. Hum, 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 hum. E aí, ó, hum, hum, hum. E aí, ó, hum, hum. Tchau.